Vamos todos juntos cantar a consagração a Nossa Senhora. Cantemos. Ó minha Senhora e também ó minha Mãe, eu me ofereço em mea lei de toda a voz. E em voz da minha devoção, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vamos todos cantar a voz, meus olhos, meus alunos, a minha dor. Vamos todos cantar a voz, meus alunos, a minha devoção, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vamos todos cantar a voz, meus alunos, a minha devoção, eu vou, 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 eu vou. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte.